O casal Caio Serpa Piva, de 25 anos, e Andresa Cristina da Silva, de 24, foram presos por tráfico de drogas em Tijucas. A polícia militar flagrou a comercialização do entorpecente na casa da dupla. Um comprador foi abordado e com ele foi encontrado 15 comprimidos de êxtase mais R$ 1.000 em dinheiro. Durante a abordagem, Caio agiu com violência e tentou resistir à prisão, desferindo socos nos policiais, mas foi contido. Em busca na residência, foram encontrados 187 comprimidos de êxtase dentro de uma garrafa térmica, além de mais uma pedra da mesma droga, três buchas de maconha, duas balanças, quatro celulares e quase R$ 2.000 em dinheiro. Caio e Andresa foram encaminhados à central de plantão de polícia. Legenda Adriana Zanotto